Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje estarei ensinando para vocês como assistirem filmes e séries de graça no celular de vocês. Há um bom tempo, muitas pessoas estão me pedindo para trazer esse vídeo aqui para o canal, porém eu não tinha umas ideias de aplicativos muito legais para mostrar para vocês, recomendar para vocês, porém hoje descobri alguns bem legais e estarei mostrando para vocês. Todos esses aplicativos são disponíveis na Play Store, não vai trazer nenhum risco para o seu celular como vírus, travamento, enfim, são aplicativos muito bons, eu testei e eu aprovo. Aleluia! Então, se você gosta desse tipo de vídeo, de filmes e séries, já vai deixando muito like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito, por favor, gente, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho de notificações e o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Para ajudar no crescimento do canal. Siga também nas minhas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo, todas com link, me siga, é muito importante. E é isso, gente, vamos conferir o vídeo! Bom, gente, como eu disse no início do vídeo, todos esses aplicativos são disponíveis lá na Play Store, o link de download deles estão aqui na descrição, porém, como eu vou mostrar para vocês detalhadamente eles por dentro, os aplicativos em si, preste bastante atenção, tá bom? Para ver se você vai gostar mesmo do aplicativo, baixa, qualquer dúvida deixa aqui nos comentários que eu irei te ajudar, ok? Fechou? Então vamos conferir o vídeo. Bom, gente, o primeiro aplicativo que eu quero indicar para vocês é o Vizzer, ele é um aplicativo muito famoso, porém, ele trouxe algumas atualizações nos últimos tempos e ele tá muito bom. Eu acho que o único ponto negativo que eu daria para ele é que ele tem bastante anúncio, assim como qualquer aplicativo gratuito, entendeu? Mas isso não interfere em nada, ele continua sendo um aplicativo muito bom. O catálogo de filmes e séries dele é muito amplo, muito amplo mesmo, tem muitas opções, tá bom? Então aqui você entra, faz um cadastro, como todos os outros, adianta os desde já. E nessa página principal já tem alguns filmes em lançamento, que tem filmes até que estão no cinema. Inclusive esse daqui, ó, Homem-Aranha, longe de casa, tá no cinema e ele já tá aqui no aplicativo, entendeu? Aí não custa vocês verem se a qualidade tá boa, enfim. Mas, na maioria das vezes, sim, a qualidade de todas as séries, filmes desse aplicativo está perfeita, perfeita mesmo, ó. Vou selecionar alguma coisa aqui bem aleatória, vou vir aqui em séries, pra vocês verem, tem todas as temporadas atualizadas, séries que não tem na Netflix, temporadas que não tem na Netflix, tem por aqui, ok? Então eu vou colocar aqui uma série que não tem por lá, Supernatural, por exemplo. E aqui tem as opções, eu vou colocar em assistir, aí mostra aqui as temporadas, ó, todas as temporadas. Vou colocar décima quarta e aí você seleciona um episódio, vou colocar episódio 20. E aí você escolhe, se quer legendado, dublado, eu prefiro dublado, sempre. E aí tem aqui como você pode reproduzir, pelo Visor Play ou Very Stream. Ou também tem como você baixar o episódio pra você assistir offline, entendeu? Então tem opções pra você reproduzir o vídeo, você ver como fica melhor pra você. Mas, resuminamente, é um aplicativo muito bom, com um catálogo bem amplo, como eu falei pra vocês. Muitas séries, muitos filmes, tem como você adicionar em uma playlist, fazer playlists pra você assistir depois, enfim. Também tem coisas de televisão, tipo séries de TV, ó, Cartoon Network, Combate, SPN, SBT, Premiere, Sport TV. Enfim, tem um catálogo muito amplo de programação aqui, tá bom? Vou tocar aqui na Record e eu acho que vai passar a programação que você tá tendo no momento, ao vivo. Enfim, mas é um aplicativo muito legal, recomendo super pra vocês, ó, ver depois, pra você adicionar na playlist, lançamentos. Tem muita coisa legal, vale a pena baixar, explorar, que vocês não irão se arrepender. O segundo aplicativo que eu quero indicar para vocês é o Cine Tela. Ele é um aplicativo também muito bom, assim como o Visor, tem um catálogo muito amplo. Então eu vou tocar aqui em Iniciar. Ele vai fazer um carregamento bem rapidinho e automaticamente já vai carregar o catálogo do aplicativo, tá bom? Aqui é dividido por várias playlists, como filmes, séries, em alta, lançamento, ação, animação, aventura, comédia, etc, etc, etc. E aqui embaixo tem as opções Buscar, que você pode buscar o filme pra ver se tem um filme aqui que você quer assistir ou até mesmo a série. Tem a playlist de séries, a playlist de filmes, animes, tem como você criar uma conta. Não é necessário, eu acho que criar uma conta. Pelo menos não foi pra mim necessário. Enfim, e aqui tem vários filmes. Vou tocar aqui nesse daqui, O Bom Dinossauro. Também tem alguns anúncios, mas como eu disse, faz parte. E aqui a qualidade HD. Tem como você também adicionar na sua lista, como eu falei, classificar. Pra assistir, é só tocar aqui nesse play. Já vai estar aqui, ó, dublado com a qualidade HD. Mostrou todas as informações necessárias do filme, que você quer saber, enfim. Também tem como você espalhar para uma tela, entendeu? Tipo, Chromecast, Smart TV, pra você assistir na televisão, ok? Ele demora um pouco pra carregar, depende da sua internet. Se sua internet for lenta, vai demorar um pouco. Se sua internet for rápida, vai rápido. Na minha tá um pouco lenta hoje, porém já começou a reproduzir o vídeo aqui, né? O filme, no caso. Enfim, e ele tem a opção de você voltar 10 segundos, ir 10 segundos, configurar a imagem, deixar em tela cheia. Enfim, a qualidade desse aplicativo é muito boa e eu recomendo super para você. O último, mas não menos importante, se chama Max Série. E como o próprio nome já diz, é um aplicativo próprio para assistir séries, tá bom? Eu já assisti muita série nesse aplicativo, porque tem temporadas que não existem ainda lá na Netflix. E aqui já tem, como a terceira temporada de Riverdale, ok? Então, vou entrar aqui, um aplicativo muito bom, com um catálogo também bem amplo. Também tem anúncio, como eu já falei, é normal de aplicativo gratuito. Então, é só você esperar um pouquinho, fechar. E aqui já tem playlists, como novos episódios, recém-adicionados, popular. E você pode ver aqui. Se a série que você quer assistir não está aparecendo aqui na tela, basta você vir aqui na lupa e procurar a sua série, entendeu? Então, vou colocar aqui Grey's Anatomy, por exemplo. Tem como você favoritar, que aí você coloca, tipo, na sua conta, como se fosse uma Netflix. Cria lá a sua lista e tá tudo organizadinho lá. Então, aqui tem como você selecionar as temporadas, ó. Tem aqui. Você seleciona o episódio que você quer assistir. E o que eu mais gosto desse aplicativo é que ele vai mostrando o que você assistiu ou não. Então, tá vendo aqui, ó, que tá aparecendo pra mim que eu não assisti nenhum episódio, ó. Ainda não assistido, ainda não assistido. Enquanto você tá assistindo, você para, ele vai aparecer aqui. Tipo, você parou no minuto 15. Assistido, não assistido. E isso facilita muito a nossa vida, porque aí você não fica perdido e consegue acompanhar bem de boa suas séries. Porém, ele é um aplicativo, como eu disse, muito bom mesmo. Recomendo. O link de download está aqui na descrição. E é isso aí. Baixem que vocês não irão se arrepender. Só tô indicando o aplicativo bom, hein? Bom, gente. Esses foram os aplicativos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gosta de assistir esses filmes, séries, na sua televisão, basta você espelhar a tela, tá bom? Você vai aí nas suas configurações, procura essa opção. No meu celular se chama Smart View, mas o seu celular pode se chamar de outras maneiras. Enfim, só espalhar a tela do seu celular pra televisão, que aí você consegue assistir de boa a sua série, seu filme na televisão bem tranquilo. Bom, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Me conte o que você achou desses aplicativos aqui nos comentários. Aproveitando, já vai deixando o like nesse vídeo. Inscreva-se aqui no canal se você não é inscrito. Ative a sininha de notificações. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos. Vai compartilhando essa dica pra aquele amigo que não tem Netflix. Isso vai ajudar bastante ele. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo e... Fui!